Música Depois de tudo que eu passei nesse ano, em combate a um câncer, queria muito o abraço delas. A gente ficou muito longe, a gente não se via, não se tocava. É imensurável o valor do abraço. Senti o calor delas, é libertador. Poder ter o abraço das pessoas mais importantes pra mim, é sem palavras.